olá meus amigos tudo bem com vocês meu nome é Daniel Cordeiro e hoje eu quero mostrar para vocês quatro rico adubo orgânicos que vocês podem utilizar de forma simples e prática para suas floríferas para suas frutíferas florencerem e ficarem lindas o ano todo meus amigos o vídeo é breve ensinando a vocês a utilizar de forma consciente e correta esses lindos adubos eu convido a você a clicar em se inscrever se ativar o Sininho para nunca perder nossos vídeos e as nossas notificações e deixar aquele like para ajudar esse vídeo a se multiplicar ainda mais meus amigos a primeira dica que eu tenho para vocês é a cinzas de queimada cinzas de fogão a lenha e esse é um rico adubo em nitrogênio potássio fósforo que você pode utilizar sem contar que ele regula o pH mantendo o pH sem acidez se você deseja ter frutíferas sem estarem extremamente azedas você pode utilizar aí é a cinzas de queimada que vai diminuir o pH e consequentemente você vai colher frutos doce o ano todo o próximo adubo que eu sempre vou falar é um adubo rico em cálcio que consegue nutrir todas as espécies de plantas que você tem em casa de orquídea cactos suculentas e as suas floríferas esse rico adubo feito de casca de ovos e a farinha de casca de ovos triturado no liquidificador você vai guardar toda a casca de ovos espera ela secar no mínimo durante uma semana ou secar no microondas ela não pode estar úmida e você vai triturar no liquidificador chegando a essa estação muita nutrição em cálcio é um dos grandes adubos que eu uso aqui nas minhas floríferas e frutíferas que eu tô sempre colhendo plantas com bastante floração e frutos deliciosos a próxima é a farinha de ossos farinha de ossos queimada você compra um pacote em torno de 10 a 15 reais prático e mais simples essa farinha de ossos aqui tem nutrição em potássio fósforo que vai deixar sua planta revigorada verde e florindo um ano todo o último adubo que é o quarto adubo maravilhoso sensacional é o arroz arroz triturado esse arroz triturado no liquidificador o arroz comum que você tem em casa você vai triturar um copo de arroz no liquidificador vai chegar esse pó maravilhoso e esse pó você vai misturar em uma garrafa de dois litros de água em uma garrafa de dois litros de água e você vai deixar descansar de um dia para o outro misturado na água de um dia para o outro você pode aguar com um copo de 200 ml para cada florífera que você tem em casa para cada frutífera caso você queira utilizar os outros adubos você pode fazer uma proporção uma colher de cada colocando sempre no cantinho do vaso para nutrir as suas floríferas com mais eficácia e eficiência pessoas me perguntam qual que é o segredo e o segredo é sempre usar adubação orgânica de forma eficiente e eficaz eu convido a você a clicar em se inscrever se ativar o sininho para nunca perder nossos vídeos e nossas notificações deixar aquele like para ajudar esse canal esse vídeo chegar a mais pessoas um abraço e até o próximo vídeo